Quem não me conhece, eu sou o Borim, da Borim Produções, e estamos visitando aqui a antiga Estação Ferre, de São Gabriel. Hoje é museu, museu gaúcho da Ferre, dos pracinhas que foram na Itália, lutaram, e aqui também é a terra dos Marechais, Mascarenes e Moraes, onde tem os armamentos da guerra, tudo que passou pela história está aqui nesse museu, muito bonito. E essa fotografia mais antiga, que está aqui, eu coloquei a foto, fiz outra foto aqui, para mostrar, e mostrando para vocês muita movimentação que tinha naquela época, na estação, muito movimento que era. Olha o movimento que era, né? Nessa fotografia que mostra aqui, que é muito, muita gente que vinha, olha os soldados ali, do exército, então era uma coisa impressionante, que é uma coisa impressionante, que é... Ok.